Precisando de uma luz nesses tempos difíceis? A Prefeitura acende 36 mil novas luzes pra você. É o Ilumina Araraquara. Mais de 60 milhões de investimentos no programa que beneficiará a cidade toda. 36 mil lâmpadas de LED que iluminam mais e consomem menos serão instaladas, o que aumentará a sua segurança e a economia para o município. Araraquara 100% mais iluminada. Vamos vencer o coronavírus sem abrir mão de cuidar da nossa cidade. Você merece essa luz. Prefeitura de Araraquara.